Hoje, diante das pessoas mais importantes de suas vidas, vocês dizem, sim, eu quero você pra sempre em minha vida. E quanto mais caminho, mais próximos estão, e vocês se tornam maiores, porque estão juntos, juntos vocês conseguem elevar ainda mais os seus valores. O amor é um solvente universal, é a força que rege o universo, é a essência da vida. E quando o universo nos destina a algo, ele primeiro conta aqui, pro nosso coração. O Fabrício e o Lourenço chegaram pra mostrar o que já era certo, que vocês foram destinados um pro outro, pra construir essa família. Lília e Daniel, que sejam eternamente abençoados, unidos num plano tão elevado que nada pode separá-los. Lília e Daniel, que sejam eternamente abençoados, um pro outro. Lília e Daniel, que sejam eternamente abençoados, um pro outro. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto